O prazo para as inscrições de bolsas de graduação pelo programa Ciências Sem Fronteiras termina na próxima sexta-feira, dia 19, para mais 7 mil vagas ofertadas no Reino Unido, Canadá, Finlândia, Austrália e Coreia do Sul. A graduação é sanduíche, ou seja, o estudante realiza parte de seus estudos em uma instituição estrangeira. No total, são 13.480 vagas abertas para 18 áreas do conhecimento científico e tecnológico em nove países da Europa, Ásia e América do Norte. Mais informações no site do CNPq, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Até o mês de junho, o programa já concedeu mais de 29 mil bolsas em todas as modalidades de graduação, doutorado e pós-graduação. De Brasília, Cleide Lopes. De Brasília, Cleide Lopes.